Música Vou gravar todos os assistentes Espera aí, espera aí O Davi estava se arrumando ainda O Davi estava se arrumando ainda O Davi estava se arrumando ainda Ô Débora Estava tentando roubar um pontinho Deixa, deixa, deixa Caralho Caralho Mano, eu gravei Esta porra, desgraça De cravada do carro Vai ser um incrível vídeo do levantador que não tocou na bola Não, foi mó Davi Incrível vídeo de um levantador que não vai levantar uma bola Caralho Já pode mandar você corte essas raio lá Boa a tua 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 E aí E aí Ai A tua Você sacou né Sça cala E aí E aí E aí E aí E aí Valeu, valeu! Ei, ei! Ei, ei! Men... Vai, vai! Obrigado. Boa, boa. Para, para! Vai, vai, vai! Caralho! Boa! Boa, boa. Boa, boa. Boa! 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 Bora, vim. Vamos aí. Bora, bora. Boa! 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 Está gravado agora. Boa! Pode deixar. Eu subo sozinho. Eu subo sozinho. Se ele largar, você já sabe. Boa! 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 Id... Vamos aí. Boa! 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 Vamos aí. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Bora, Davi! Não fala eu não, velho Isso aí vai me matar desse jeito, mano Desculpa, cara Eu fiquei com medo, mano Eu fiquei com medo de pisar, mano Pô, Gi Vai, vai Vai, vai, Gi Boa 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 bola Valeu, rapaz Boa A cara do cara que toma três blocos seguidos A cara do maluco Já tá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Boa, vai Boa 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 Ai, valeu João, valeu, valeu Valeu Robson Vamos aí, vamos aí Vamos aí, eu sei, velho Ah, mano E agora, a gente quer essa bola? Fala pra câmera, a gente quer essa bola Eu acho que era minha, velho Vai Robson Boa Pegou no Du, pegou, pegou, pegou Boa Robson Pegou na fita um pouquinho Bom, a gente vai pegar esse bloco dele agora Vamos, vamos Ô Robson Você trocou, viado Ah, desculpa Ah, Howard Não, ela morre aqui, ó Eu gosto dessa bola perfeita Vai, vai Vai, Howard Boa 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 Vamos! 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 Mano! Era uma menor! Não era! Por Deus! Vamos! É você também! Vamos comer! Eeeeeeeee! Obrigado.